Muito bem pessoal, tão esperada chuva cai nesse momento aqui na cidade de Itabira, agora são 13 horas e mais 5 minutos, até o Pousada dos Pinheiros, o bairro Bela Vista, chuvinha aí, caindo na cidade, lá no fundo do bairro Pedreira, uma nuvem carregada lá e no fundo de cá a Lagoa do Pontal, previsão que o tempo esfrie e essa chuva muito pouquinha, muito fininha, não vai resolver o problema da captação de água na cidade, vai dar uma melhorada na respiração, mas continuamos com o problema na questão da economia da água, do racionamento, torcer para que continue, mas está lá, nuvem carregadinha no fundo e a chuva caindo, dando uma amenizada na respiração. Itabira é isso, chuvinha boa na tarde de quinta-feira.